Muito bem, meus amiguinhos, tudo bem? Todo mundo fala muito sobre o Queiroz, é o Queiroz, cadê o Queiroz? Vai prender o Queiroz, o Queiroz vai delatar, vai derrubar o governo Bolsonaro, e aí Laranjal, Atibaia, filha do Olavo de Carvalho. Afinal de contas, né, de quanto é que foi esse desvio de dinheiro público, né, a famosa rachadinha ou rachid ali, que é um apelido carinhoso no meio político, né? Quanto é que foi? Como é que foi? Foi pra pagar o quê? Tudo isso nós vamos falar aqui neste vídeo, explicado pelo nosso Hokage preferido, Naruto Uzumaki, Uzumaki Naruto. Antes de continuar esse vídeo, peço que vocês se inscrevam neste canal, compartilhe esse vídeo, clica no joinha e no que mais? No sininho pra receber as notificações. Muito bem, nós vamos aqui fazer uma radiografia, né, da rachadinha do Flávio Bolsonaro. E pra isso, nós vamos utilizar Naruto, né? E como é que a gente vai utilizar o Naruto? Muito simples, né? Antes de qualquer coisa, eu vou pedir aqui pro nosso departamento meme... Foi uma vida bem curta! Eu queria pelo menos ter arrumado uma namorada, Ed! Né, que é o departamento de memes no gabinete, que capriche muito neste vídeo, porque tem que ser um vídeo didático, né? Inclusive para que crianças, fãs de Naruto, possam entender, né? Claro, não só as crianças, mas todo o resto, possam entender o esquema de rachadinha de Flávio Bolsonaro. Sakura, não esqueça! O meu jeito ninja de ser significa que eu sempre compro o que eu prometo! Rachadinha, né? O apelido que se dá para quando, né, o mandatário pega dinheiro dos seus funcionários, né? Dos seus cargos comissionados pra si mesmo, né? Uma medida de enriquecimento ilícito, um crime, portanto. Muito bem, no caso de Flávio Bolsonaro, o Ministério Público identificou 2.967.024,31 reais de dinheiro que teria sido movimentado na conta de Fabrício Queiroz, né? Principal assessor do então deputado estadual pelo Rio de Janeiro, Flávio Bolsonaro. E aí, eu vou pedir para que se coloque esse valor na tela, como o total, né? O valor na tela, o valor total, a gente vai chamar de Datebayô, né? E a gente vai colocar o valor total na figura do Naruto, aqui na edição do vídeo que o Departamento Mimes, muito gentilmente, vai fazer para nós. Desde esse dinheiro, né, 251.847,28 reais foram para pagar a mensalidade das escolas do filho do Flávio Bolsonaro, né? E nesse dinheiro, eu vou pedir para que, como é a escola, claro, a gente colocar três ícones aqui. Iruka Sensei, Kakashi Sensei e também, por último, mas não menos importante, girar a Sensei. Esse foi o dinheiro mandado para os nossos queridos professores, né? Para pagar as mensalidades escolares dos filhos de Flávio Bolsonaro. Também, você teve dinheiro, a quantia modesta de 117.373,43 reais, que foram utilizados para pagar o plano de saúde, né? Do Flávio Bolsonaro e da sua família e que nós vamos colocar na nossa querida Hokage Tsunade, né? O grande símbolo da medicina da aldeia oculta da Folha vai o dinheiro para Tsunade. Então, recapitulando o que nós temos até aqui. O Naruto, total, né? Nós temos 2 milhões, né? O Datebayo, nós temos 2.967.024,31 reais. Para os nossos 3 senseis, nós temos 251.847,28 reais. Para Tsunade Sama, nós temos 117.373,43 reais. Todo o dinheiro que sobrou foi movimentado na seguinte proporção. 26,5% foi via transferência, né? E para falar de transferência, né? E aí, vamos lá, a gente colocou os valores. Tira os valores da tela. Vamos colocar as proporções agora. Então, as proporções. 26,5% foi de transferências. E nisso, nós vamos colocar a nossa querida Ilum. Porque ela faz a transferência mental. Então, vamos colocar aí na transferência. 4,5% foi feito em cheques, né? E já que 4,5% foi feito em cheques, nada melhor do que a gente utilizar um ninja que utiliza cheques ou papel, né? Ou se o Jutsu é baseado em papel. Vamos colocar dois, né? Que tem Jutsu baseados em papel. Sai e Ten-Ten, né? Então... Não, 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 não. Pera aí. Ten-Ten, você tá falando sério? Ela invoca a coisa com um pergaminho. Você acha que ela faz Jutsu com papel? Sério mesmo? Tipo, o Sai, a gente até entende. Ele desenha no pergaminho. Mas Ten-Ten... Tem-Ten, tipo... Você podia falar da Conan. A Conan faz o Jutsu dela inteiro sobre papel. Ela vive fazendo origami. Você tá bem louco, meu. Essa quantia pequena de movimentação em cheque, 4,5%, foi para Ten-Ten e para Sai. E 69% foi para dinheiro em espécie. 69% foi para dinheiro em espécie. Daí a grande suspeita. Porque, a não ser que você que esteja me assistindo tenha uma desconfiança gigantesca no nosso sistema financeiro e bancário e guarde todo o seu dinheiro debaixo do seu colchão. ou que você que esteja me assistindo seja um traficante, você não tem, ou um bicheiro, talvez, você não tem essa movimentação de 70%, 69%, para ser mais precioso, do seu patrimônio em dinheiro vivo. Então, nós temos 26,5% em transferência, 4,5% em cheque, 69% em dinheiro em espécie, dinheiro vivo. E para simbolizar o dinheiro vivo, nós vamos colocar quem? Colocar quem? No dinheiro vivo. Quem é que pode representar dinheiro vivo? Vai ser o Madara, que está mais vivo do que nunca. Mesmo morto, estava mais vivo do que nunca. Então, nós temos aí a divisão de transferências, saques e dinheiro em espécie. Está aí a radiografia da rachadinha de Flávio Bolsonaro, explicada com o universo de Naruto. Vocês pensaram que isso fosse impossível? Vocês não acreditaram quando vocês viram o título do vídeo, pois muito bem, está aí provado para vocês, homens de pouca fé. Um abraço e até baiô. Até baiô!